O Informe PE leva você para conhecer a Campus Party, esse ano aqui no Chevrolet Hop pela sua segunda edição. E vamos juntos agora conhecer a Campus Party através do Informe PE. Sejam bem-vindos! O Informe PE leva você para visitar a Campus Party e caminhando aqui dentro da Campus Party encontramos o Mário Viana, ele que é de São Paulo e ele vai trazer uma novidade para vocês que estão aí acessando o nosso Informe PE. Mário, fala para a gente a novidade que você trouxe aqui para a Campus Party. É, na verdade é uma proeza, né? Porque o gabinete em si, do jeito que ele está aqui montado, ele pesa 53 kg. 53 kg. Fala do especial que tem nesse gabinete. É, esse gabinete é um gabinete da Cooler Master, é um Cosmos 2 e ele está equipado com um sistema de water cooler refrigerando duas placas de vídeo, processador e a memória. E feito toda uma customização de parte de cabo, né? Para que a máquina fique bem ventilada dentro dela. Foi você mesmo que criou? Sim, justamente. Eu e meu filho, nós que fizemos aí toda essa parafernália aí, né? Inclusive a parte do acrílico aqui, o visual aqui. Isso aqui não é pintura, isso aqui é um sistema de envelopamento líquido que o pessoal usa em veículos para poder dar aquela proteção. A gente aplicou aqui também, né? Justamente porque quando eu quiser tirar esse plástico aqui, o case fica original. Pode trocar, botar outra cor. Justamente, isso aí. E agora a pergunta que não quer calar, quanto foi gasto aí para você montar essa máquina? Assim, essa máquina não é um equipamento top, tá? É uma média de uns 10 mil reais, né? A gente gasta para montar um equipamento, uma máquina dessa aqui hoje. Quando eu montei foi muito mais cara, mas hoje é uns 10, 12 mil reais no máximo. Você veio de São Paulo especialmente para participar da Campus Party. Isso, justamente. Joguei a bagagem no avião lá e vim para cá, entendeu? Correndo risco de chegar aqui e não funcionar o equipamento, porque você sabe que avião é complicado. Tá bom. Obrigado pela sua participação. De nada. É isso aí, o Informe Pé na Campus Party. Vamos dar um giro por aí.